Atenção, Matraqueiro Pandeleiro, é só chegar com a gente aqui Agradecer a presença desse povo maravilhoso Que hoje está com a gente, fazendo parte dessa morte Do Pernambelação de São Marçal Vamos lá, bora começar a tropeada, beleza? Vamos lá, rapaziada, escuta! Sapateia, índia guerreira Faz poeira levantar A tropeada em vovite Que toma a conta da gente Faz o corpo arrepiar Como é, rapaziada? Sapateia, índia guerreira Faz poeira levantar A tropeada em vovite Que toma a conta da gente Faz o corpo arrepiar Revelação, é só alegria Contagia o mundo inteiro Propagando amor Avisa o sol, avisa a lua Que a terra vai tremer É hora, eu vou cantar Pra pra prazer Amigo, o sol, avisa a lua Que a terra vai tremer É hora, eu vou cantar Pra pra prazer Amigo, o sol, avisa a lua Que a terra vai tremer Amigo, o sol, avisa a lua Amigo, o sol, avisa a lua Que a terra vai tremer Amigo, o sol, avisa a lua Que a terra vai tremer Amigo, o sol, avisa a lua Que a terra vai tremer Amigo, o sol, avisa a lua Que a terra vai tremer Amigo, o sol, avisa a lua 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 Música 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 Música